Sexta questão diz assim, o diretor de uma escola convidou 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem aí cinco objetos, também existem seis personagens em uma casa de nove cômodos. Então tem seis objetos, seis personagens em uma casa de nove cômodos. Suponha que um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. Tá bom? Então eu vou sublinhar isso aqui. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar... Isso é um jogo que existe, né? Esqueci o nome dele. Quem lembrar aí, fala aí pra mim. Beleza? O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido, por qual personagem e em qual cômodo da casa. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez que o aluno sorteado dá a sua resposta, as respostas devem ser sempre distintas das anteriores. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Cada aluno só pode dizer aí uma resposta. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por quê? O que é que acontece? A gente tem que determinar aí a quantidade total de respostas possíveis. Beleza? Então, isso aqui é a questão de princípio fundamental da contagem, né? Dentro de análise combinatória. A gente tem aí que cada aluno vai dizer lá, ó. Tal objeto, tal personagem escondeu em tal cômodo. Errou, vai pro próximo e assim por diante. Então, pode notar aí que a gente tem três situações. Uma, duas, três. A gente tem os objetos. E aqui o cara pode dar quantas possibilidades? Cinco. A gente tem os personagens. E aqui ele pode dizer quantas possibilidades? Seis. E a gente tem os cômodos. E aqui nos cômodos, cada aluno tem quantas possibilidades aí? Nove. Então, a chance total de você encontrar as possibilidades totais aí desses cinco objetos, seis personagens e nove cômodos é o produto desses números. Cinco vezes seis, vezes nove. Cinco vezes seis é trinta. E trinta vezes nove é duzentos e setenta. Possibilidades. Possibilidades. Beleza? Então, esse é o total de possibilidades que tem. Então, o diretor, ele sabe que algum aluno vai acertar porque tem quantos alunos? Duzentos e setenta. Para quantas possibilidades? Duzentos e oitenta, desculpa. Para quantas possibilidades? Duzentos e setenta. Ou seja, a gente tem aí dez possibilidades a mais do que as possíveis respostas distintas. Tranquilo? Respostinha aí. Letra A de I Love.